Eu sou Pingo de Fortaleza, cantor, pesquisador e, digamos, ativista da área cultural aqui no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Eu estou lançando hoje um conjunto de produtos, digamos assim, ações resultantes de um projeto chamado Pélulas do Central, que é um projeto de construção da memória, de colaboração na construção da memória da produção coletiva de música do Estado do Ceará. Esse projeto eu comecei pensando em comemorar meus 30 anos de carreira, mas acabei de incluir nesse projeto toda uma trajetória do pessoal do Ceará, que começa basicamente em 1972, incluí o pessoal da minha geração de 80, toda a produção de psicográfico de 90 aqui no Estado do Ceará e também a contemporaneidade dos 12 anos dessa produção até 2012. Então o projeto acabou ficando com um referencial de 40 anos, que é de 1972 a 2012. E dessa iniciativa surgiram um livro, que é um livro extenso, que tem textos de diversos autores cearenses que já pesquisavam e outros que passaram a pesquisar esse tema a partir da nossa iniciativa. Mais de 800 administrações. E também nesse livro tem um texto que é um preâmbulo, que o Nirei, que é um grande pesquisador aqui da música cearense, de meados do século XX, início do século XX e também final do século XIX. Além desse livro, a gente está lançando um documentário, para poder sintetizar essas informações do livro, um documentário de 40 minutos e dois CDs, um CD chamado Pérolas e um CD chamado Centauras. O CD Pérolas eu tento interpretar, interpreto duas canções referenciais desses últimos 40 anos da música produzida do Ceará, como Cavalo Ferro, Palmo Misterioso, Palmo Seco, Catavento, Eugênio, uma música do Davi Duarte, uma música do Calé, uma música da Dinada. Então a gente vai interpretando essas canções. E no CD Centauros, alguns entrevistas cearenses interpretam as minhas canções. Então esse trabalho a gente viveu por uns três anos. A gente espera dar, com esse lançamento, a contribuição na construção da memória da música produzida no Estado do Ceará, de forma bem abrangente e heterogêneamente falando. E com relação a essa produção contemporânea, como é que você vê hoje o cenário musical do Ceará, de música independente? Olha, ela é muito positiva, eu vejo de uma forma muito positiva. Através desse trabalho, o que eu pude perceber é que sempre nós tivemos uma produção muito plural, muito abrangente, e que nós tivemos sempre dificuldade na nossa difusão. Essa dificuldade permanece na difusão, embora hoje nós tenhamos outros meios, outros multimeios, mas nós temos hoje um número, um leque maior de produtividade em diversos gêneros, estilos, formas de produzir discos, virtualidade. Eu vejo um momento infeliz, inclusive a Feira da Música, é um ajuntamento que possibilita uma mostragem dessa produção contemporânea. Eu vejo de forma muito positiva, acho que os artistas, a partir da década de 80, principalmente aqui no Estado do Ceará, quando eles começaram a lançar os seus discos independentes, eles cada vez mais acreditam na possibilidade de produzirem, de realizarem as suas produções, independentemente de um apoio mais oficial ou de uma gravadora. Em gravadora não se fala mais, mas eu falo assim, de um suporte institucional. Os artistas fazem seus trabalhos no Ceará, nós temos realmente uma grande produção musical, uma produção diversa e de qualidade, que engloba vários gêneros, estilos e universos. Então eu vejo de forma muito feliz a chegada de novos, novos, novíssimos artistas, técnicos, produtores. Também vejo de forma muito feliz que todo um conjunto de produtores da década 70 continua atuando, os artistas do Março Feira no final da década 70 continuam produzindo, os artistas da década 80, os que me eram e 90. Então eu fico muito feliz e também percebo uma interação, uma relação entre essas gerações, o que é muito positivo.